Bom dia, Ana. A nossa dica de hoje é a arte da conversação e no ambiente de trabalho, que é o nosso assunto. Então, o trabalho a gente tem que evitar fofocas, intrigas, conversar demais, deixar o colega trabalhar. Às vezes você chega na sala, o outro está cheio de atribuições e você chega levando assuntos até do final de semana. Tudo tem o seu momento. O ambiente de trabalho, na hora do trabalho, é para trabalhar e não fofocar. Não se fala mal do colega, da chefia, da empresa. É importante manter uma postura discreta, reservada, silenciosa, no momento certo. Essa é a nossa dica de hoje.